Fala, fala galerinha pessoal que acompanha o canal Sempre Android, tudo bom com vocês galera? Galerinha, tô dando início nesse vídeo aqui pra atualizar vocês aí sobre a fonte que eu retirei a placa dela que eu tinha colocado essa daqui como vocês sabem É uma fonte de uma TV aí antiga Galerinha, ela chega até aí seus 6,5A aí entra em proteção pra não estar danificando ela O que acontece galera? Eu optei por colocar uma fonte de 10A nela Qual é a fonte de 10A galera? Galera, eu coloquei uma fonte de computador nela aqui dentro Eu tô aqui planejando aqui uma coisa galera Porque ainda falta eu pintar ela Como vocês sabem Eu já falei várias vezes aí Falta eu dar uma pintura nessa fonte E eu tô planejando galera Depois que eu vou lixar ela todinha e pintar Como alguns aí comentaram que pediu ela preta Eu vou tá pintando ela de preto Quando eu amassar galera, todas essas imperfeições aqui vai ficar toda lisinha Não vai ficar com nenhuma fresta aqui Essas brechas aqui, vai sumir tudo Eu já tô realizando aí já, dando início aí já Nesses dias vai ficar pronto Aí galerinha É... eu tô em dúvida isso Porque eu quero realizar um sorteio E deixar uma coisa bem bacana pra vocês Eu não sei se eu vou deixar ela com essa regulagem aqui Que eu fiz Aqui eu tenho certeza que eu vou mudar isso aqui Não vai ser esse botão feio aqui não Vai ser um daqueles... Eu vou mostrar aqui, deixar aqui pra vocês verem Um desse aqui Eu vou colocar aqui ó Pra vocês vejam o botão que vai ficar nesse lugar aqui ó Vai ser um desse Aí galera Eu tô pensando aí Em tá comprando aí na... Portando aí Vocês me digam Se vocês preferem Que eu realizo o sorteio dela Desse jeito aqui Só... quer dizer Terminando de pintar e lixar ela Ou vocês preferem que eu coloque esse módulozinho aí Dessa fonte ó Que é... Aí é um... um... Tipo uma fontezinha profissional Pra mim tá instalando nela Vou deixar aqui também pra vocês verem Essa daqui Aí vocês me digam aí Se vocês querem Esperar eu comprar essa... Essa fontezinha aqui Pra tá ligando nela Pra ficar um negócio mais profissional Bonitinho pra vocês Ou vocês querem que eu realize o sorteio dela desse jeito É vocês que mandam Então diga aí O jeito que você quer Que eu realize o sorteio Que depende de vocês agora Deixa... Deixa... Com vocês aí Na mão de vocês Eu acabei de terminar aqui galera De... De terminar a montagem aqui Que eu tirei... Desmontei ela todinha E... Botei a fonte só pra testar Porque quando eu for pintar ela Lixar e pintar Eu vou ter que desmontar tudo Tirar tudo Pra... Fazer um serviço bem feito nela Então eu deixo aí com vocês Se você quiser ganhar essa fonte Você já sabe Como participar do sorteio E se você chegou no canal agora E não sabe Você tem que ir até a página do Facebook É... Eu vou deixar o link aqui na descrição Você vai lá Curte a página E curte a foto Que eu postei lá Com o seguinte tema Hashtag Eu quero a fonte Esse tema aqui Então Você curtindo a foto E comentando Você vai receber o seu código Pra participar do sorteio Que eu já vou colocar O seu código Na planilha registrada Com o seu nome Você não vai pagar nada Pra participar do sorteio E você tem que se inscrever No canal E deixar o like nesse vídeo Beleza? Então é só isso aí galerinha Um vídeo rapidinho aqui pra vocês Pra passar essa atualização aqui Se você quiser concorrer A essa fonte aí Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente Compartilhe esse vídeo E vá até a página do Facebook Beleza? Valeu! Fiquem todos com Deus É nóis E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui! E... Música 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 Música